É preto, maio naço, troquei meu Não são assim Mas tudo bem, você vai ficar forte E eu também, muito bonita Eu vou escrever para outras nomes e famílias E para que não me saíam os outros E para que eu não me esqueci Eu vou escrever para vocês Música 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 Em você, em este cosmos, há muito de luz, há muito de luz. Em você, em este céu, há muito de luz, e minha vida na sua vez, olha. Em você, em este cosmos, há muito de luz, e tudo que você tem. Em você, em este céu, há muito de luz, e nem tanto de luz. Em você, em este céu, há muito de luz, e nem tanto de luz. Em você, em este asteroil não esquece. Hoje em este céu, há muito de luz para você, você vai vergonha de luz mais feliz. Em este incar kabo de luz. E com um novo mundo Onde a nossa amizade E me daria E me daria Eu escrevi Como aqui Todos os livros E a final E a final E o coração E o coração light Eu me daria Eu encarisso Theory Eu encarisso E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL